Cada passo no espaço é também um ex-passo e é parte do que somos. Caminho porque caminhando me sinto na integração, me sinto parte, sou cidade, o como a cidade, sou pedaço e integridade, sou o que sou e partes. De todos que me atravessam, não vai e vem do existir. Hoje é dia de dança. Mas eu me distraio no caminho, me distraio ao contemplar, seguindo atentamente a dica da minha terapeuta que diz, deixa ser bom, deixando ser bom eu caminho pela cidade, como se elas fossem as minhas próprias correntes sanguíneas. Entro numa rua à direita, na outra à esquerda, me surpreendo com os sons... e com os silêncios. E assim é a vida, que nem sempre é precisa e nem sempre é bom estar em luta. Às vezes, a vida pode ser apenas vivida, com desafios e obstáculos, encontros e boas risadas e caminhadas. Hoje, no caminho, encontrei muitos sorrisos. Sou orgulho da OMS por ainda usar máscara, mas as pessoas, em sua maioria, já estão com a cara no sol. E é bonito ver rostos, sorrisos, passos a passos, vida a vida. O cara da água, o da tapioca, a senhora do cafezinho, a vendedora da loja, o segurança, o rapaz da bike, o que entrega a água. Estamos todos integrados, aqui. Vivendo o nosso aqui e agora. E sequer nos percebemos. Olha os hippies. Ai, sempre amei os hippies. Sempre tive uma curiosidade de viver a experiência desse hippie. Mas é preciso coragem e um sem fim de desprendimento. Talvez no futuro eu consiga realizar. Eu os acho ciganos, livres e quase lhes vejo com asas. Hoje falei com um hippie chique. Queria que ele viesse tocar na nossa cidade. Ainda não vai dar. Sigo andando. Encontro um cavalo, um banco, plantas. E alguma solidão no lugar. Faltam bancos? Faltam pessoas? Falta interação? Não falta nada. Está tudo exatamente como precisa ser. Interligadas, misturadas. Imagens sobrepostas umas sobre as outras. Como são as nossas memórias. A nossa relação com a cidade. E aí eu me sinto só. Talvez sinta um pouco de medo quando sinto que uma bicicleta se aproxima. Olho pra trás rapidamente. Busco me equilibrar. Não cair nos estereótipos. Não ser aquilo que não gostaria de ser. Preciso melhorar. Preciso acalmar-me. Equalizar-me. Vejo e busco outras imagens na minha mente. Amor do senhor Tabosa de quando eu era criança. Os passeios, as rendas, os crochês, as sandálias de couro a custos baixíssimos. Que nos permitia levá-las de presente pra onde fossem. Eu lembro da região do Dragão do Mar. Antes do Centro Cultural Dragão do Mar. E lembro de mim lá. Lembro de descer a rampa, sentir o frio na barriga. E lembro de andar a Dom Manuel no caminho de volta pra casa. Ou de vinda para a praia. Em conversas sem fins com os amigos. Em especial com uma amiga. O prédio Irassema. Ah! O prédio Irassema se falasse quantas histórias contaria sobre mim. Na casa de Luciarnot. E de outros que por ali habitavam. Aquela cobertura, as festas, os teatros, os desejos, os sons. As possibilidades. Mas hoje o vejo tão iracemado. Abandonado. Como alguns muitos prédios. Da nossa cidade. Que vão nos lembrando da passagem do tempo. E da efemeridade das coisas. E quando penso nesse efêmero. Percebo que os pichos me acompanham por todo o percurso. São meus amigos fiéis. Me sinto segura aos seus lados. Lembro-me das muitas vezes em que voltava na madrugada. Andando ao voltar da órbita. Onde eu trabalhava. Ou passeava. Sozinha muitas vezes. Passando pelos pichos. E pelos habitantes da rua. Segura. E assegurada por eles. Protegida. E integrada. Eu. Cidade. Na relação com a cidade que sou ao existir. Pertencer. Sento-me na calçada e contemplo. Vejo a vaga para idosos. E os ônibus que passam. Levanto. Ainda há muito aqui caminhar. E os ônibus que passam. 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 Obrigado.